Forte, como eu planto minhas mudas de suculentas? Para plantar as mudas de suculentas é bem fácil. Você fez uma mudinha a partir de uma folha, ou você pegou uma mudinha maior, destacou e fez uma mudinha, agora você precisa plantar para um vaso maior. E a gente vai ensinar como fazer. Você vai colocar aqui pedra de argila no fundo do vaso, as pedrinhas para drenagem. Depois disso, você vai colocar uma manta. Essa manta aqui funciona como um filtro. Você coloca a manta aqui. Depois vem com substrato, que tem um aberto aqui, de suculentas e cactos. Está pronto para uso. Então a gente pega ele aqui, coloca aqui no fundo do vaso, forra, faz uma camada. Vou pegar essa mudinha aqui primeiro. Vou colocar ela aqui no centro. Eu mantenho a mesma altura aqui que ela estava, as raízes, na mesma altura que eu vou colocar o substrato em volta. Eu não vou colocar nem muito fundo e nem muito raso. Então eu vou manter a mesma altura que ela tinha antes, colocando o substrato em volta dela. E firma bem. Aqui ficou um pouquinho de substrato aqui com o regador, depois você tira um pouquinho do excesso, ou um pincelzinho, para tirar o substrato que caiu em cima. Simples assim, só fazer o plantio. E aqui a gente vai fazer o plantio, nesse outro vasinho, dessa mudinha aqui. O que é a raiz, que é a parte de baixo, fica para baixo. O que estava em cima da terra, fica para cima. Então essa folhinha aqui e essa mudinha vão ficar para cima da terra. E a raiz para baixo. Então eu coloco ali a pedra, a manta, já coloquei. Aí coloco o substrato. Até dar a altura. Vou pegar a minha mudinha, vou fazer um buraquinho aqui no meio. E vou com cuidado, acomodar ela, assim, acomodando o substrato em volta dela. Até fixar bem, até firmar bem. A folhinha fica para cima da terra aqui. Só isso. Está feito aqui o plantio das mudinhas de suculentas.